E a praia de Tambaba, Paraíba, as maravilhas que Deus deixou, venham conhecer, vocês já se sentem muito felizes, olha essas zonas maravilhosas aí, essas rochas, esse coqueiro lá em cima da rocha, essa é minha filha Janaína, que lindo, já tem essa água, investindo e tudo, lá eu troco, parece que o dia desse coqueiro está contado, vai do outro lado, de lá, lá eu estou, vamos lá, vamos lá, vamos lá!!